Pessoal, outro fornecedor aqui pra vocês, tá certo? Na Avenida Vermelha, Rua 24, Setor Brasilita E tem esse box aqui, gente A Agatha Moda Feminina, com muita peça perfeita, tá certo? Olha só, cada vestido em top tem por aqui Lindo, né gente? Sai em R$35,00, ó Esse modelo E R$40,00 no varejo, tá bom pessoal? R$35,00 é peça de atacado Aí tem três cores desse modelinho aqui pra vocês, tá? Aí tem conjuntinho por aqui também Sai em dar mesmo valor com o jantinho Olha só que lindo Perfeito, né? Esses modelinhos aqui é no Lurex, tá bom gente? Olha só que lindo Aí a saia é no crepe, tá bom? Olha só que lindo Dá uma regulada aqui na saia Perfeito, né? Aí tem outras cores também, disponível pra vocês, tá? Tem esse modelinho, ó De vestidinho Também R$45,00 Gente, perdão, R$45,00 esse modelinho Tem bosta, certo? Olha só que lindo Aí vindo pra cá tem mais pecinhas, ó Tem esse modelinho também Medo de valor Tem esse vestidinho que tá super lindo, gente Olha só Perfeito, né? Sai em R$35,00 também, tá? Aí aqui atrás tem mais pecinhas Ela tem pecinhas branca Tem uma dourada também Super linda, né? Deixa eu passar o contato dela Certo aqui pra vocês Olha só, gente Esse é o contato dela, tá bom? Só chama ela aí e faz o pedido de vocês Aí envia a partir de cinco peças E nas excursões a partir de dez peças Tá bom, pessoal? Aí pra cá tem mais modelinhos, ó Tem esse modelinho super lindo De blusinha Aí dá pra vender separado Ou conjuntinho, tá bom, pessoal? Vou mostrar mais certinho aqui pra vocês Olha só esse pedinho E o paetê, gente Perfeito, né? Esse tá quanto? R$60 R$60,00, tá? Todo no paetê Super lindo, né? Aí aqui tem mais modelinhos, gente Olha só Esse modelo sai de R$30,00, ó Tem esse outro modelinho também Todo no paetê também, ó R$50,00 Super lindo Aqui atrás tem mais pecinhas pra vocês, ó Tem conjuntinho de calça Ali tem mais pecinhas Tá vindo, tem esse modelo, ó Vermelho Tá super lindo Perfeito, né? Esse mandalinho aqui de calça tá quanto? De calça? Branca Sim Não quer dizer Ó, pessoal R$45,00 De calça branca Aí é três peças Tem mais modelinhos pra vocês, ó Um vestido mais do que o outro, né? Aí vou valendo os valores, tá, pessoal? R$45,00 Aí tem o modelo mais baratinho O modelo mais caro Esse modelo sai de R$40,00 R$45,00 Tá esse modelinho Super lindo, né? Só chamar lá e fazer o pedido de vocês, tá? Tem cropped também pra E.T. Olha, super lindo Tem esse modelinho, ó Só aquele lindo Esse tá quanto? R$25,00 Ó, gente R$25,00 E a blusinha? Ah, é um body? Ó, gente É um body, viu? R$20,00 o body Deixa eu passar o contato Tá certo aqui pra vocês Olha só Só chamando esse contato Pra fazer o pedido de vocês, tá, certo? Fica na Avenida Vermelha Rua 24, Setor Brasilista Muita peça perfeita Você vai encontrar por aqui Pessoal, tô aqui na Avenida Rocha Rua 4, Setor Brasilista, tá bom? Pra passar um fabricante de confiança Pra vocês De blusinhas, tá certo, pessoal? Eles trabalham com muitas blusas top por aqui E melhor é o valor, tá certinho? Qualquer peça por aqui Sai a R$10,00, ó Tem esses modelinhos Acho que tá super lindo, tá vendo? Esse modelinho aqui É na viscosa Super linda Tem esse detalhe aqui De botões, ó Tem alcinha regulável também Tem certas peças Aí vindo pra cá Tem mais pecinhas, ó Tem esse modelinho Perfeito, né, gente? Também R$10,00, tá? Qualquer modelo por aqui R$10,00 Aí aqui tem esse modelinho também, ó Tem vários tecidos Que nem vai pra vocês, tá? Tem viscosa, viscolinho Tem tecido duna também, tá? Tem esse estampadinho, ó De zíper Que tá lindo, gente Olha só Que peça perfeita Eles também trabalham com shortinho, tá certo? Um tecido duna Saem da R$15,00 o shortinho Aí tem diversas cores aí pra vocês E diversos tamanhos também Tá certo, pessoal? Aí vindo pra cá Tem mais estampas, ó Olha só Essa estampa rosinha Que que tá linda Perfeito, né, gente? Ó, bem costuradinha as peças Tá vendo? Tá valendo demais R$10,00, né, gente? Aí pra cá tem mais modelinhos, ó Esse aqui já é no viscolinho Tá vendo? Que estampa perfeita Aí pra cá tem mais modelinhos, ó Muita peça top por aqui Tem modelinho branco também Já pro final do ano Tá certo, pessoal? Olha só Esses brancos vendem demais, né? Aí pra cá tem mais modelinhos estampados, ó Tem ele liso também Que são essas cores aqui Várias cores disponíveis Muitas modelos liso pra vocês, tá? Aí ali tem mais estampas, ó Uma estampa mais linda que a outra, né, pessoal? Desse lado tem mais estampas pra vocês, ó Olha só Deixa eu mostrar mais estampas aqui pra vocês Olha só Uma mais linda que a outra, né, gente? Olha só esse modelo Aí dá pra fazer um lacinho na frente, ó Super lindo Aqui tem mais pecinhas, ó Tem mais estampas pra vocês Tem no poar também, tá certo, pessoal? O poar vem do ano todo, né? Aí tem várias estampas em poar também Tá certo, pessoal? Aí as blusinhas tem várias numerações Podem ver pra vocês, tá? Tem do M ao GG Tá certo, pessoal? Vou passar o contato dele certinho com vocês Pode fazer o pedido sem medo, tá bom? Que é de confiança Vai chegar até tudo aqui pra vocês, tá certo? Deixa eu passar o contato dele aqui pra vocês Deixa eu mostrar a localização mais uma vez Olha só Essa é a localização, tá certo? Avenida Roxa, Rua 4, Setor Brasilip Aí é esse box aqui, tá certo? Família Borros Modinhos Pra você encontrar muita blusa perfeita por aqui E shortinho também Olha só Esse é o contato Só chamar eles aí Fazer o pedido de vocês E adquirir as pecinhas Qualquer peça por aqui Apenas 10 reais, tá certo, pessoal? Tá certo, pessoal? Tá certo Tchau